Olá, eu sou a professora Mariana Ribeiro e eu sou aluna também do professor Ricardo Sander no curso Escola de Professores. Quando eu entrei no curso do professor Sander, eu já estava convencida de que com ele eu poderia aprender, além das estratégias voltadas para crianças pequenas a partir de 3 anos de idade, que é a especialidade dele, e que eu via nele uma autoridade sobre isso, uma autoridade muito rara aqui no Brasil, e é um tipo de experiência que eu quero ter para mim também, então eu via nele como uma pessoa certa. Que ele também sabia falar sobre negócios e como construir o seu próprio estúdio, como abrir o seu próprio estúdio, como você conversar com os pais dos seus alunos, como você precificar as suas aulas. Então, é um curso que eu recomendo de olhos fechados para quem dá aula de violino, para quem pretende ter o seu próprio estúdio. Então, assim, eu me vejo antes de fazer o curso do professor Ricardo como uma pessoa completamente insegura na hora de cobrar as minhas aulas de violino, e de não saber a diferença entre preço e valor, como você ganhar autoridade e mostrar isso e provar sobre a qualidade do seu trabalho junto aos seus clientes, aos pais dos seus alunos ou aos seus alunos, e com o curso dele ali, assistindo as aulas, acompanhando, e também é muito legal, porque o Ricardo está sempre disponível durante o curso, ele abre aulas ao vivo com a gente, que faz parte ali do grupo, né, e ele tira dúvidas, ele está sempre disponível, super acessível, né, ele não esconde o jogo, e recomendo a todos os professores de violino que possam, que façam esse curso, tá bom? Muito obrigada! Obrigada! Obrigada!